o sistema de pneus para controle de pneus ele se divide em vários menus aonde você cadastra marcas de pneus tipos marcos veículos veículos bitolas de pneu local de estocagem banda de recapagem fornecedores e motoristas também tem o menu inclusão de pneus aonde você pode incluir de pneu de 1 a 1 ou pneus em lote quando você tiver a mesma nota com vários pneus para não perder muito tempo na hora de cadastrá-los a montagem dos pneus também tem montagem de 1 a 1 aonde podemos verificar os pneus que não estão montados buscarmos eles e ele vai trazer toda a informação no centro a marca o tipo a bitola o desenho milímetros que ele está no momento a calibrar do momento a nota fiscal preço a série o dote a banda atual ea vida atual e aqui à direita um controle de anotações de milímetros e calibragem anteriores conforme sua montagem conforme datas para fazer a montagem é muito fácil basta preencher os dados colocar a placa do veículo vai aparecer a sua imagem pode ser cadastrado ver com imagem fornecedor se você fez uma montagem tipo de serviço nota fiscal o valor da montagem a quilometragem inicial a posição onde você vai montar o pneu a profundidade em milímetros atuais a calibragem do pneu atual e se você quiser colocar alguma observação senão basta gravar o pneu já está montado também você nesse mesmo tem a montagem lote onde você pode montar mais um pneu no mesmo veículo tem ainda retirada de pneus retirada de pneus em lote a retirada de pneus simples rodízio de pneus onde você pode fazer um rodízio diretamente por aqui retirar o pneu e colocar montar estepe tem baixo de pneu exclusão e estocar pneus a consulta relatório é bem ampla você pode consultar por placa buscando a placa você pode imprimir esse relatório aonde ele vai trazer as informações para você aqui nesse relatório informações completas desse pneu também você pode exportar para pdf colocando um nome e exportar para pdf ele já vai salvar e já vai trazer para você as informações já em pdf e aqui possui um diagrama ainda se você procurar aqui de pneus que estão no momento montados ele traz em cor diferente e a série do pneu bem como seus milímetros também você tem a relação dos veículos cadastrado a relação dos veículos e pneus montados essa relação você pode pegar toda a relação consultar e ele vai imprimir de forma para você dividido por placas ou seja cada placa vai ter sua montagem de pneu separado e trazido por placa individualmente e também você pode exportar para pdf na consulta relatório também é possível consulta de compra de pneus novos usados e recapados todos que você comprou por bitola total de peso de despesa com pneus e recapagens histórico de montagem histórico de retiradas resumo de despesas perifinidas estoque de pneus consulta de pneus conforme milímetros consulta reforma pneus enviados para reforma retornados conforme motivo de retirada consulta de baixa de pneus consulta e quilometragem de pneus individualmente consulta custo quilométrico do pneu basta você colocar e buscar o pneu e fazer a pesquisa depois ele vai trazer um custo para você bem detalhado o custo total do pneu quilometragem total dos pneus custo desse pneu por quilometragem por quilômetro rodado todas as informações que você precisa dele também trazendo todas as suas montagens todas as suas informações de montagem retiradas e se houver também informação sobre recapagem um resumo completo da vida do seu pneu também pode ser exportado para pdf você pode consultar totais dos veículos por placa ele vai trazer os totais de veículos novos daquele vai trazer totais de pneus novos daquele veículo recapagens montagens e um total geral e depois bem especificado você também pode imprimir de forma simples e bem objetiva trazendo aqui um resumo por veículo também além disso ele tem consulta informações atualizadas do pneu consultas de notas fiscais consulta situação de calibrar de pneus e consulta notações de medidas e calibragens nas recapagens tem a reforma o retorno a exclusão das reformas alterações os gráficos aqui você pode gerar o gráfico conforme o pneu novo basta digitar o ano verificar ele vai gerar um gráfico para você com todas as informações referente a sua compra de pneu de pneus novos usados etc etc você também pode imprimir utilitários nós temos agenda o backup e o restore copy segurança duas maneiras de fazer você pode mudar atualizar a aparência do sistema basta escolher se você está cansado de uma visão do seu sistema basta escolher outra outra ele troca então a aparência do sistema para você de forma simples e rápida além dos utilitários aqui temos ainda mudar aparência como já falamos emissão de laudo você vai poder fazer emissão de laudos sobre aquele pneu que você estourou e ter um controle completo das perdas desses pneus e laudos dos pneus os quais você perdeu durante o uso você também tem diagrama de posições que são diretor diagrama completo de pneus montados e ainda possui sistema baixa de vírus de ajuda do sistema para você ter uma ajuda mais completa desse sistema você também pode fazer um cadastro de usuários para com os níveis de operação basta marcar o que o usuário pode fazer no sistema ok as mudanças e você terá então controle de usuários esse é o sistema de pneus então com muito mais muita informação bem completo e você pode então ter esse sistema com preço baixo de mercado porque ele é elaborado com ferramentas grátis e aí a e aí a